Pois o meu caminho, pois o meu caminho pertenço de uma palavra é, uma palavra é. Pois o meu caminho, pois o meu caminho pertenço de uma palavra é. Leitura do livro do Eclesiastes. Deus honra o Pai e os filhos e conflita sobre eles a autoridade da vida. Quem honra o seu Pai alcança o perdão dos pecados, evita cometer-os e será vivo na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajuda pessoas. Quem honra o seu Pai terá alegria com seus próprios filhos e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu Pai terá vida longa e quem agradece ao Pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu Pai a alegria e não me cause os desgostos enquanto ele viver. Mesmo que ele esteja perdendo a ocidez, procura ser convencido para morrer. Não ouvi-lhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu Pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para tua edificação. A palavra do Senhor. Graças a Deus.